Vila Que se tornou imortal Ó Vila, quem deu o teu pavilhão Se perfila em respeito ao seu brasão Quando oscila sob o céu azul e branco Com seu majestoso encanto A coroa de Isabel Que cintila Junta a cave de sol do artista O pandeiro do sambista E a pena de Noé Ó Vila, vou levar dos excluídos Quem pisa no teu chão é pacharel Calçadas de bemóis e sustenidos Com samba de canções do menestrel A tua arte aqui nos traz unidos Unidos de Vila Isabel Ó Vila Vila É uma escola de tradição Real que desfila Carposamente faz seu carnaval Mas eu num bairro De samba e de realeza Do poeta e da princesa Que se tornou imortal Ó Vila Quem deu o teu pavilhão Se perfila em respeito ao seu brasão Quando oscila Sobre o céu azul e branco Com seu majestoso encanto A coroa de Isabel Que cintila Junta a cave de sol do artista O pandeiro do sambista Que cintila E a pena de noel Ó Vila Vou levar dos excluídos Quem pisa no teu chão é pacharel Calçadas de bemóis e sustenidos Com sambas e canções no minestrel Com sambas e canções no minestrel A tua arte aqui nos traz unidos Unidos de Vila Isabel Ó Vila Ó Vila Vou levar dos excluídos Quem pisa no teu chão é pacharel Calçadas de bemóis e sustenidos Com sambas e canções no minestrel A tua arte aqui nos traz unidos Unidos de Vila Isabel